De muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Não importa que time está jogando, o Maracanã é sempre um lugar especial, um templo do futebol para muita gente. A CIDADE NO BRASIL Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Passou pelo marcador. Meteu a bola ali na ponta. Desvio na zaga, é escanteio. Opa, atirou dali do jeito que deu. Afastou o perigo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Foi bem ali na defesa. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Passou pela defesa, tem tudo pra finalizar. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Falta marcada, quase em cima da linha. Mais um pouquinho, segue a pênalti. Opa, beleza. O juiz exige o cartão vermelho. Está fora. O furo nesse ficou com 10 agora, depois daquela expulsão. O furo na verdade furiu todo o time. Renato Augusto. Ele deu um chute forte pra frente. E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Ela vem por cima. Eles já recuperaram a bola de novo. Vai tentar a pranço. Pera lá, que proteção, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem ganhando tempo pra tentar fazer um gol aí. Lançamento por entre a defesa. Gessélio Romero. E Yuri Alberto. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Saltou e tocou de cabeça. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Corinthians. Acionando bastante os laterais. Tanto pra jogar lá na frente no ataque, como pra bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir pra cabeça. Yuri Alberto. Saiu aqui lá no direito. Foi pro gol. Se vai pro gol, entra. Ele não ia chegar nessa bola, não. Descanso. Deixou pra trás a defesa. A batida. Fim do primeiro tempo Mauro, qual é a sua avaliação Destes primeiros 45 minutos A gente tem que reconhecer Que segurar o empate jogando com a menos É um baita do feito Só com muita organização dentro de campo Para conseguir isso Eu estou realmente curioso, Milton Para ver o que eles vão fazer depois do intervalo Vão conseguir segurar esse empate Tentar atacar para evitar que o adversário vier para cima Não sei 0 a 0 A bola volta a rolar Para o segundo tempo Olha, Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados Entrou, é gol Que espetáculo O começo deste segundo tempo Ele não perdeu o tempo E só empurrou para dentro A defesa não conseguiu afastar E a bola sobrou para o atacante O típico gol que tira qualquer treinador do sério Quando não tira do trabalho Caminho aberto 1 a 0 Parece que os caras ficaram no vestiário Voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem ataca Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda Só pode estar certo mesmo, Milton Estou contigo Jogou para o lado em que estava virado E pôs ordem na casa Gil Tenta o lançamento Foi bem no lance Fez o corte Bola enfiada entre a marcação O goleirão mandou lá para frente Renato Augusto Romero Lançou para frente Substituição Vai ter sangue novo em campo É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né O cara precisava sair A metida de bola para frente Fábio Santos Fábio Santos Meteu pelo alto Olhou e cortou essa bola Parece meio tarde, né Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Pô, é agora ou é nunca Tem que ir com tudo para frente Romero Maicon Vai, Marcos Vem a batida Gol Eles querem acabar com o jogo logo Ficou de cara para o gol Botou para dentro com categoria Tem dom Tem talento Tem movimentação Tem estratégia Treinamento Velocidade Tem tudo Aí fica mais O árbitro aponta O centro do gramado É fim de jogo Hum E o técnico, hein Com esta derrota Já corre o risco De ficar desempregado Não é fácil Enfrentar um adversário Com esta derrota